Olá pessoal, meu nome é Samuel Rezende, estamos aqui para mais um Por Onde Anda, hoje com o Lucas Cândido, jogador do Aldafra, dos Emirados Árabes, e ex-jogador do Atlético, conquistou Copa Libertadores, Campeonato Mineiro, defendeu o Galo por muitos anos. Lucas, muito obrigado por tirar um tempo para conversar com a gente, vamos relembrar um pouquinho aí sua passagem pelo Atlético e o seu momento atual na carreira, mas muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês aí. Ao meu lado eu tenho o repórter João Vitor Pena, que cobre Atlético, Cruzeiro, América, faz de tudo aqui. João, obrigado aí, prazerão estar contigo. Vamos lá. Vamos lá. Ô Lucas, então vamos começar um pouquinho falando do seu atual momento, como que foi a adaptação lá nos Emirados Árabes, quais os maiores perrengues que você passou desde que você chegou lá, e o que você mais gostou do futebol, do país? Olha, eu estava na Ponte Preta, eu recebi o convite para ir para lá, no começo de tudo. Foi com o Mikali, treinador, que eu já tinha trabalhado no Atlético. E eu achei muito bom ele ter me ligado, porque é uma porta que se abre. Eu estava querendo sair do Brasil mesmo, estava falando com o meu empresário, estava falando com a minha esposa também, eu queria viver essa experiência. E Deus me abençoa, porque caiu na hora certa, porque eu saí da Ponte Preta, não tinha contrato, eu fiquei livre, e veio esse convite do Aldafra. Aí, pô, deu tudo certo, aí chegando lá no Emirados, no Aldafra, não conheci o time, pesquisei por internet, eu sabia que o Aldafra estava lutando para não cair, e não tinha feito duas vitórias consecutivas, e estava com, acho que, com sete pontos. E eu sabia que ia ser difícil, ia ser uma missão meio árdua. Então, eu falei assim, então vamos, eu quis aceitar esse objetivo. E chegando lá, primeiro teve um parque de cultura, porque a cultura é totalmente diferente, a cultura aqui, só pela vestimenta, já teve um impacto, porque a vestimenta aqui é tudo liberal. Aqui, pode vestir bermuda, camisa, tatuagem, pode ficar amostra. Aqui é tudo tranquilo, lá já não. Lá, o primeiro impacto foi meio a vestimenta, assim, né, e segundo foi a comida também, né. Por mais que eu sou bom de prato, né, como é que minha mãe diz, minha esposa também fala que eu como de tudo, mas lá eu tive um perrenguinho, porque eles gostam de comida muito apimentada, né, e eu não sou muito fã de pimenta. Então, esses dois aí, para mim, foi uns obstáculos difíceis, porque atleta precisa de comer, né. Então, eu estava meio penando, assim, na hora da comida de lá. E qual que foi a segunda pergunta? A adaptação? É, e o que você mais gostou do país, da cidade? Ah, eu gostei da organização. Lá eles são muito organizados. Em questão de, vamos supor, os passeios do lazer lá, que eu e minha esposa ia, tipo assim, parque, shopping, os passeios no deserto, né. Aí o Burja Califa lá, essas coisas lá são muito organizadas. Tudo eletrônico, eu fiquei até, tipo assim, porque aqui no Brasil ainda você tem que pagar bilhete. Lá não, lá faz tudo eletrônico, tudo certinho, internet de graça, 5G voando. Eu até brinquei com ele, falei, amor do céu, se eu pegar um game aqui, misericórdia, o game vai voar. Porque lá a internet voa, velho. Lá eu fiquei abismado, falei, amor do céu, as coisas pegam muito rápido, sabe. É muito fácil, assim, a questão de entrar e sair das coisas. Por mais que o Covid tinha que fazer exames, né. Mas, mesmo assim, era tudo muito rápido. A organização, tipo assim, muito boa lá. Eu fiquei de cara lá. Isso me chamou a minha atenção, pelo lado positivo. Obrigado, Lucas, por estar conversando com a gente. Em relação ao que você sente falta do Brasil, a sua vida aqui no nosso país, como que, nesse que se dá adaptação, o que mais pesou para você na questão da saudade? Realmente, assim, você falou da questão da comida, né. Você foi o fator que pesou mais na saudade, que era a comida da mãe também, né, às vezes? Foi. Foi, irmão, foi, velho. Porque eu estou com a saudade de comer um frango, porque eu sou mineiro, né. Eu sou mineiro, eu sou de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. E minha esposa é de Montes Claros, mas só que a gente mora em Lagoa Santa. A gente, tipo assim, a comida, ainda mais para o mineiro, né, ela é muito ímpar, né. Então, é alho, né, cebola, o teu franco quiabo, tem o tutu, o tropeiro. Isso eu senti muita falta, porque na minha casa aqui, a gente faz muito no domingo, tropeiro, feijoada. E lá, rapaz, eu fiquei um mês comendo macarrão, velho. Não aguento ter mais macarrão na minha frente. Foi a comida, foi a comida. Isso aí foi ter certeza que a comida me... Aquele miojão. Me impactou bastante. Nossa, miojão. Esquentava comida também, né. Mas o mais fácil era o macarrão, né. Que você só esquenta lá na água, faz o extrato ali e pronto. Aí você mete o macarrão para dentro. Tá certo. E em relação ao futebol, o que é que tem de mais diferente, assim, cara, que você sentiu lá? É, que eu mais senti, assim, diferente, assim, é igual eu tinha falado até em umas outras entrevistas, que lá eles colocam, vamos, por cinco atacantes no time. Isso aí eu nunca vi, né. E lá, tipo assim, eu nunca tinha visto, porque, tipo assim, o técnico vai fazendo a substituição, aí você não vê muito o zagueiro entrar, a lateral entrar, só vê atacante entrando no jogo. Tacante, meio, você só vê isso. Isso me surpreendeu. Porque realmente eles querem ganhar, né. Independente se é o time bom, se é o time fraco, eles vão para cima. Eles colocam atacante, eles colocam dois centravantes, eles colocam 4-1-4, eles não querem nem saber, eles querem ganhar. E o time que ganhou lá o Alain, eles são assim. O Alain é o melhor, hoje é o melhor, né, porque foi campeão, né. Ele só joga para frente, só atacando. O lateral vira quase um ponta, e isso dentro de campo me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo. no Brasil aqui... Desculpa, pode falar. Porque no Brasil, tipo assim, as trocas, tem uma que é volante por volante, zagueiro por, sei lá, lá não. Lá eles trocam muito, colocam tudo para frente mesmo. Entendi. E você vive um bom momento lá, né. A gente olhou seus números, parece que você é titular lá, e está jogando até em uma posição diferente, um pouco mais avançado. É isso mesmo, né. Porque assim, como a gente não tem muito acesso aqui aos jogos de lá, não dá para saber exatamente a posição, né. Mas você diria que é o melhor momento tecnicamente falando? Hoje, você gosta de atuar mais como meia mesmo? Sim, né. Porque quando o Mikaeli... Quando eu trabalhei com o Mikaeli, foi ele que me chamou, né, para lá. Foi ele que me deu esse convite. Então, ele estava me colocando de volante, normal. Aí ele teve... Aí eles mandaram ele embora, e o novo treinador me colocou de 10, né. Mas só que eu não sou um 10, né. Sou um segundo volante. Só que ele me colocou mais próximo do atacante. E com a graça de Deus, eu estava jogando bem, vinha jogando bem, né. E eu terminei o campeonato jogando bem nessa posição. E eu fiz gol, dei assistência. Então, foi uma... Porque eu cheguei lá no segundo turno, né. Foi um segundo turno para mim bem proveitoso. Porque a gente conseguiu o objetivo do time, né. Porque quando eu cheguei lá, o objetivo era não cair, né. E também fazer uma pontuação, tipo assim, dobrar a pontuação, né. Então, foi o objetivo concluído. Graças a Deus. A gente conseguiu terminar o campeonato com 24 pontos, alguma coisa assim. Então, foi ótimo. Em relação a esse plano, o seu plano de carreira, você falou que tinha essa vontade, você gostou da proposta, porque você queria viver essa experiência de morar fora do Brasil. E hoje, você pretende continuar lá após as férias? Ou você já tem em mente um novo destino? ou talvez voltar para o futebol brasileiro? Olha, João, o meu empresário, o Dennis, ele sempre recebe sondagens, né, de time brasileiro, de time de exterior também. Mas eu quero jogar fora do Brasil. Eu quero continuar. Continuar essa experiência aí. Eu estou com 28 anos, né. Então, eu quero continuar essa experiência fora do Brasil, porque é muito boa. E eu gostei. Eu gostei muito de jogar fora do Brasil, né. Por mais que não é um país, como se fosse Europa, é um Emirados, mas é muito bom. Eu gostei, né. E a adaptação também minha agora está melhor. Se eu for voltar para lá, vai ser melhor, vai ser mais rápido, né. Então, tem tudo para dar certo de novo, né. Então, o meu pensamento é voltar para jogar fora do Brasil, né. Mas, lógico, se vier uma proposta boa no Brasil, a gente sempre, eu sou brasileiro, né, não tem como, né. Jogar no Brasil é a melhor coisa que tem. E em relação a essas propostas, né, essas conversas com clubes brasileiros, você pode revelar alguma específica? Como foi? Por que não foi para frente? Não, é porque como eu estava empregado também, né, então o meu empresário não me fala, né, só me fala assim que eu não cheguei a sentar com ele ainda, né, porque eu cheguei sexta-noite, ele falou assim, quem tinha que conversar aqui, então eu não conversei com ele ainda. Mas tem, né, propostas do Brasil e também tem fora do Brasil, né, ou então continuar no time que eu estava jogando, né, então eu tenho que sentar com ele e conversar, né, mas bom que tem, né, alguma coisa, né, porque hoje em dia no futebol também está muito difícil, né, hoje em dia o futebol brasileiro está muito difícil, tem amigos meus parados aí que não recebem propostas, está bem complicado. Então eu estou de férias, né, aqui, né, mas sempre que atento para uma possível volta, atento para mexer o mercado aí, que é importante para nós. Mas, ô Lucas, noticiaram outros sites que o Botafogo chegou a te procurar antes de você ir para os Emirados Árabes. Teve essa conversa mesmo, alguma coisa nesse sentido? Antes de você ir para os Emirados Árabes e o que pesou, se teve outras propostas? Por que você escolheu ir para os Emirados Árabes especificamente? Não, teve, teve um telefonema, assim, né, porque quando a gente está meio sem contrato, os clubes ligam perguntando, né, como é que você está, tudo bem? Então a conta da Ponte Preta, quando eu estou fechando com a Ponte Preta, o preparador fez, deixando ligado para ver como é que está, e se inscreveu uma sondagem, né, porque o jogador também não é bobo, né, eles querem saber como é que a gente está, né. O que optou foi ganhar em dólar, né, isso aí que foi o que optou, isso aí sem dúvida. Isso aí, o que optou para abrir a Fora do país foi o dinheiro, foi o dólar, que na época estava até, estava batendo com as seis. Perfeito. Vamos relembrar um pouquinho agora a sua passagem pelo Atlético, você subiu em 2013, dos anos mais vitoriosos da história, um dos melhores times da história, como que foi para você sair da base com 19 anos e chegar no elenco estrelado, né, Ronaldinho, Jô, Tardelli, Vitor, Hever, como que foi a recepção desses jogadores, quem mais foi parceiro, quem mais te deu conselhos ali naquela época? Cara, quem mais tinha, foram duas pessoas, o Bernal e o Rocha, as pessoas que me receberam muito bem naquele grupo, porque também era da base do Atlético, tinha aquela proximidade, eu joguei com o Bernal também na base, então aquela proximidade eles me ajudaram bastante, e igual eu estava falando para minha esposa, para os meus amigos aqui, que eu não tinha noção, porque aquele grupo, a minha carreira no Atlético assim, eu peguei muitos jogadores de muito altíssimo mundo e de jogadores que jogaram fora na Europa e que foi até melhor do mundo, igual o Ronaldinho Gaúcho, e agora, tem hora que eu deito no travesseiro, tem hora que eu deito na cama, você fala assim, gente, eu não tenho noção, porque para mim não era normal, mas como eu tinha que treinar todo dia, eu tinha que mostrar até mil vezes mais do que os caras, porque ele levantava, era um menino, porque menino, quando você sobe, você tem que comer a bola, então eu brincava ali com todo mundo, mas eu tinha que treinar, eu tinha que trabalhar, porque senão eu morri de fome, então, isso não era normal, mas acabava ficando normal, porque todo dia eu trabalhava, todo dia era aquela coisa de levantar cedo, treinar, musculação, mas hoje, eu estou fora do Atlético e deito, sei lá, eu penso, eu tenho as fotos, eu falo, gente, eu joguei com o Ronaldinho, com o Gilberto Silva, com o Harvey, está jogando ainda com o Harvey, o Victor, que parou, o Leonardo Silva, eu peguei uns caras no ato, o Fred, o Robinho, então, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque meus colegas falam, nossa, quando eu era menor, eu jogava com eles no videogame, qual que era a sensação de jogar do lado, eu falei, velho, vocês imaginam, porque o campo pode estar cheio de jogadores adversários, mas você toca só para o cara, para o Ronaldinho, só para ver o que ele vai fazer, só para ter aquele momento, tipo assim, caramba, eu estava ali naquele gramado, eu vi pertinho o que ele fez, não foi montagem, porque quando eu era menor, a gente via essas montagens do Ronaldinho, aquela da trave lá, que ficou famosa, essas coisas assim, e ele faz isso mesmo, não é montagem, ele é isso mesmo. A gente chamava da Nike as propagandas dele. Era, as propagandas dele, eu não lembro como é que chamava, mas a da bola da trave ficou bem famosa, e as coisas que ele faz, é ele mesmo que faz, porque quando você vê no vídeo, eu falava assim, gente, não tem condição, esse cara é montagem, porque não pode, ele tem olho nas costas, não tem condição, e ele é de verdade, é músculo, é carne e osso, igual a gente, só que ele é diferente, ele nasceu com o dom, não adianta. E como que era conviver com esses caras? Você tem alguma história de bastidores, dentro ou fora de campo? Não, tipo assim, o que eu mais gostava, era depois do treino, esse grupo de 2013, eles ficavam conversando ali no campo ali, no CT do Atlético, você já foi lá? Era o campo principal, acho que a gente treina? No tempo de pandemia, então a gente virou jornalista da pandemia, então essa experiência a gente treinou. Ah, entendi. Foi que a gente estava no campo principal, aí no círculo, terminava o treino, todo mundo ficava conversando e nessa época aí o Atlético tinha muito sócio-torcedor também, porque foi uma época muito boa do Atlético, então a torcida podia assistir o treino. Aí o Tardelli, tipo assim, fingia que estava machucado no treino, aí o Jô e o Ronaldinho pegavam assim para passar para o vestiário, para não dar autógrafo, mas era tipo uma brincadeira, porque estava muita gente e era uma brincadeira, mas depois eles voltavam, dava autógrafo, mas foi um momento que me marcou, porque a gente ficava conversando há um tempão ali, tipo assim, ficando muito tranquilo, Alexandre, Richard, era um grupo muito bom, Neto Berola, o Guilherme, não, era um grupo muito bom, um grupo muito bom de trabalhar, o Branca, minha esposa, que foi um dos melhores grupos que eu já trabalhei e que tinha muita gente tipo assim, famosa, né? E mesmo assim, era um grupo muito bom, né? Porque hoje é muito difícil, é muito ego, né? Mas foi um grupo muito bom de trabalhar, por isso que ganhou aquele que ganhou também, né? E você falou desse contato com o Ronaldinho, por exemplo, você hoje é casado, mas naquela época você estava solteiro, deu para dar uma quebrada na noite com aqueles caras ou só dedicamos a isso? Cara, tem um negócio engraçado que a gente ganhou o Libertadores, aí eu fui embora com ele, com o Ronaldinho, né? Aí minha mãe acreditou no telefone, né? Aí eu falei, mãe, então fala com o Ronaldinho, aí ele falou, ô dona Cida, tudo bem? Cuida do meu filho aí, ele até brincou, não, pode deixar que ele está comigo. Eu lembro que foi eu e o Jamerson ainda. Pai, os meninos novos com o rei da resenha, né? O rei da... o rei da... do futebol. Foi. Foi legal. Aí a gente foi para a casa dele lá, foi uma festa danada, só que a gente tinha treino, né, no outro dia, o Cuca liberou só os caras que eram titulares. Aí depois a gente pegou o Cruzeiro ainda, eu acho, depois do jogo do... acho que do... da final, o Atajá foi no Cruzeiro. Aí quem jogou foi a gente, os que jogaram, que não jogaram. Aí a gente teve que voltar para treinar, né? Para... para treinar, é... para descansar e treinar, porque a gente chegou na casa e ele era de noite já, era quase de madrugada já, a gente tem que voltar para dormir e treinar porque a gente teve que enfrentar o Cruzeiro. E ele deve ter ficado na noite toda. Oi, gente, desculpa aí, vai dar uns barulhos ternos aqui, mas sabe como é que é, né? Essas coisas dentro de casa é complicado. Mas, ô Lucas, falando um pouquinho agora de você, dentro de campo, suas primeiras oportunidades no Atlético e até depois, né? Eles te utilizaram muito como lateral esquerdo, né? Você acha que jogar fora da sua posição de origem atrapalhou muito a sua evolução como jogador do Atlético? Como jogador profissional mesmo, né? Como um todo? Ah, eu diria que não, porque eu aprendi a jogar em mais uma posição, né? Porque todos os jogadores, independente das posições, a hora que passa foi uma dificuldade, né? E uma dificuldade nessa posição de lateral, né? Foi no Mundial, né? Por isso que todo mundo fala, né? Tipo, que eu joguei muito mal, né? Eu não jogo, né? Porque o Lucas não era de lateral esquerdo, mas eu sempre trabalhei. É sério, eu sempre dei tudo de mim dentro dos treinamentos, dentro do campo. Então, foi uma coisa que aconteceu, né? Então, acho que não me atrapalhou, não. Foi mais uma posição, mais um leque de opção que o treinador tinha de optar por mim naquela posição. Perfeito. E esse Mundial aí rendeu muita coisa, né? Porque o Atlético foi eliminado na semifinal. E, assim, alguns torcedores, né? Sempre tem, e alguns criticaram a sua atuação, né? Porque o Richardson e o Júnior César acho que na época não estavam à disposição. E aí acabou que você foi titular, né? E alguns criticaram a sua atuação. E eu queria saber o que passou na sua cabeça durante o jogo, após a derrota, algumas críticas da imprensa, dos torcedores. O que você acredita também no coletivo? O que faltou para o Atlético chegar na final? Falando na minha atuação em particular, eu posso falar por mim, né? Tipo, eu não estava muito bem naquele jogo, né? Mas não faltou, eu acho que o torcedor não podia reclamar que não faltou raça e dedicação, né? Porque a gente teve a oportunidade de fazer gols, eles também, mas só que eles fizeram, a gente não. Eu acho que minimiza aí, né? Porque se a gente tivesse ganhado, ia ser mais uma partida quando o Atlético ganhou, né? Eu acho que o funil foi isso aí, que eu acabei de falar, que eles fizeram gol e a gente não. Teve uma bola do Jô, teve uma bola do Ronaldinho também, bola do Fernandinho, uma do Tardelli, que eu estou cruzado, uma de cabeça, do Ronald Silva também, eu acho que eu não me lembro, então foi que a gente não fez gol. Acho que foi isso que foi o primordial ali para que a nossa classificação viaje por água abaixo. Falando agora um pouco dessa questão do Mundial, Lucas, uma coisa que pesou muito na época também foi a saída do Cuca, né? Como vocês lidaram com essa despedida do treinador? Muitos torcedores, até hoje, né? Por mais que ele tenha voltado, tenha sido campeão, ainda tem um certo ressentimento, né? Com essa saída. Para o elenco, como foi lidar com isso naquele momento? É só complementando, né? Porque a notícia foi antes, saiu antes do Mundial, né? Então, acabou que muita gente ficou comentando isso na época. Não, sim. O que eu lembro foi que ele tinha falado que tinha uma proposta que ele não tinha decidido ainda. Igual ele fala que ele vai, que ele gosta de, tipo, decidir com a equipe dele, com a família, né? E a família dele não estava lá, próximo assim, ele falou assim que não tinha decidido. E acabou o assunto que a gente tinha outro jogo, a gente tinha outro jogo para jogar, né? Mais ou menos foi isso que aconteceu. E eu acho que o que piorou, né? Igual todo mundo, eu falo também, que piorou porque a gente perdeu, né? Isso piorou, isso o clima ficou ruim, né? Porque ninguém queria perder, a gente perdeu por um time inferior, né? Do nosso, então isso foi que o torcedor ficou mais bravo, né? E foi também que o torcedor começou a ver a coisa que não estava acontecendo, né? Veio a proposta para o treinador, ele não tinha decidido ainda, saiu na imprensa, e a gente jogou mal, a gente não foi bem, a gente desclassificou, e o torcedor começou a não gostar do Kuka, né? Pela essa atitude de não ter muita clareza, né? Mas depois ele acertou com o time, né? Mas vida que segue, né? Ele teve a proposta, aí é dele, né? Não aceitá-lo, não. Ele aceitou, e ele também fez uma boa campanha, né? Em 2013, agora também fez uma ótima campanha no Atlético, né? E quando é assim, é só o profissional que sabe o que está acontecendo na vida dele, né? Porque hoje em dia, o futebol também está meio chato, né? Para a torcida, né? Porque a torcida está quebrando, sei lá, indo na casa de jogador, sei lá, quebrando ônibus, sei lá, é homofóbico, então é meio complicado hoje em dia. Não tem como você controlar a torcida, né? A torcida vai falar o que ela quiser. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando, o Kuka continuou trabalhando, eu continuei trabalhando depois do Mundial, para que as coisas pudessem melhorar. Tanto é que ele voltou, né? O Kuka voltou, e fez um grande trabalho aí. É isso. E naquele período curto que vocês ficaram no Marrocos, teve alguma experiência interessante, alguma coisa que marcou? Porque a gente tem sido um dos primeiros contatos de você e outros jogadores da base que foram com um outro país, com uma cultura completamente diferente. Como foi estar ali naqueles dias? Eu lembro que o Atlético tinha fechado um hotel, né? Fechou um hotel para nós jogadores, né? E a gente não podia sair, né? Então a gente ficou só ali dentro do hotel. Tipo assim, não teve muita experiência, a gente ficou ali só dentro do hotel, concentrado, e que a gente estava com a cabeça muito focada, né? Para ganhar esse jogo do rádio. Então a gente não saiu, a gente ficou só treinando, só treinando, só treinando. É uma experiência, assim, a gente tem uma experiência boa de lá, né? Porque a gente saiu e perdeu contra o Raja, depois do jogo a gente foi para o hotel, o clima ficou muito ruim dentro do hotel, eu lembro, que eu fui para o quarto cedo, né? Eu nem comi, fui para o quarto cedo, e a imprensa caindo de pau, né? Meus amigos também que estão atleticanos, eu falo, Lucas, o que aconteceu? Eu não podia nem falar direito, porque eu estava meio bravo também com o resultado. E foi experiências boas, né? Mas, assim, foi experiências boas de eu ter ido, né? Mas o resultado dessa experiência no final não foi tão bom, né? Porque queríamos sim jogar na final contra o Bayern. E logo depois dessa competição, você sofreu a sua primeira grave lesão, né? E eu queria saber o que passou na sua cabeça naquele momento, foi um momento muito difícil? Foi, foi um momento muito difícil. Eu lembro que o Lasmar falou para mim que eu ia ter que fazer uma cirurgia, porque eu não tinha noção, né? Falei, beleza, vou fazer cirurgia. Aí eu falei, Lucas, você vai ficar, acho que, oito meses parado. Aí que eu tive, aí que eu fiquei até meio sem chão. Eu falei, o quê? Aí eu comecei a chorar lá. Eu falei, ô meu Deus, por quê? Eu pago. Eu lembro desse dia certinho. Da primeira, eu lembro da notícia. Aí, eu tomei o bato, né? Contei para minha mãe, que ainda não era casado. Contei para minha mãe, minha mãe falou, não, Lucas, vai dar tudo certo. A mim me ajudou bastante, né? Vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Não, isso aí vai ser só mais uma. Aí eu recuperei, aí teve outra. Aí eu falei, não, vamos de novo, o Lasmar falou comigo. Eu falei, não, vai dar tudo certo, vamos de novo. Aí na terceira, na terceira eu tive, eu tomei um baque. Na terceira eu tive depressão, quase o início ali de depressão. Eu era noivo, né? Aí minha esposa me ajudou, minha noiva me ajudou muito. Deus também me ajudou bastante, porque senão eu não ia aguentar, né? Porque eu tenho amigos que sofrem uma lesão e não conseguem ter uma sequência, né? Então, óbvio, eu já sofri três lesões, né? E, pela graça de Deus, hoje, a segunda temporada, o retorno lá do Emirado Árabes, eu joguei todos os jogos. Estou amistoso, os 90 minutos. Eu não saí para nada. Então, é algo diferente, né? Então, eu tenho que agradecer a Deus mesmo por ele ter me sarado, né? Porque não é fácil. Com certeza, depois de uma cirurgia de joelho, você não volta à mesma pessoa que você era antes. Cara, você falou uma questão muito importante, que ainda é vista como um tabu, que é a depressão no futebol, né? Seja por meio de parte dos jogadores ou dos treinadores, às vezes por causa de alguma derrota, né? Muito impactante, uma lesão. Como que foi para você lidar com isso naquele momento? Hoje está tudo tranquilo? Realmente, você falou que foi o início de depressão, mas como foi lidar com aquilo naquele momento? E como você enxerga, no geral, esse assunto dentro dos vestiários, quando você é tratado por outros colegas, por companheiros de equipe? Não, hoje está tudo bem, né? Porque no passado, quando eu tive essa lesão, eu tive esse período aí de depressão, eu acho muito importante a família estar junto, né? A pessoa se temente a Deus também, porque não adianta. Só você sabe, no seu interior, né? Por mais que a família ajuda, a mãe ajuda, a esposa ajuda, mas quem está treinando lá sozinho na fisioterapia é você, quem recebe as notícias que você está machucado ou não é você, quem está treinando com dor é você, então é você com Deus, né? Então, eu acho muito importante a pessoa se temente a Deus, porque a dor, ninguém gosta de sentir dor. Imagina você sentir dor e está impossibilitando de você fazer o que você mais ama, né? Porque todo mundo que joga futebol ama futebol, né? Todo mundo que é jogador, desde pequeno, sonha com ser jogador de futebol. E você ter a carreira, eu estava pensando, teve minha carreira, você ia parar, né? Falei assim, vou parar de jogar a bola, porque estou sentindo dor, estou sentindo dor, e não melhora, não melhora. Aí o Lasmar sempre falava para mim assim, Lucas, é o tempo, não adianta, porque eu queria voltar antes do tempo planejado, né? E a gente tem dessa também, né? Não é no seu plano, né? É nos planos de Deus. Então, eu estava meio ansioso, assim, aí começou a ter um princípio de depressão, porque eu queria nem sair de casa, porque todo mundo ficava perguntando, né? Você sumiu? O que aconteceu? Então, eu garrei muito na palavra do Senhor, e na minha esposa também me ajudou bastante, minha mãe, minha família. E hoje em dia também, no futebol, eu estou falando por mim. Eu acho que deve ter muitos jogadores, sim, com depressão, sim, mas não falam, né? Buscam ajuda, porque não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Isso não é brincadeira, não. Nossa, é muito difícil. Porque todo mundo quer estar no auge, né? Sempre, sei lá, até o final da sua carreira, né? Mas não é assim, né? Na hora que a gente dá uma descida, a gente sobe de novo, a gente desce, desce de novo, e a gente tem que entender, né? E aí, na descida a gente aprende, na subida a gente aprende, quando a gente está lá em cima, a gente aprende. E os torcedores não aprendem. Acho que é o que é mais difícil é isso, a gente absorver essas energias negativas e tentar colocar dentro de campo o máximo ali para você mudar essa atmosfera. E, Lucas, você ficou cinco anos no profissional do Atlético, né? Sem contar o período da base. Como que você avalia a sua trajetória no clube? Como que você... Quando te perguntam, como que você lembra do Atlético, sua passagem? Como que você faz essa avaliação? Olha, eu não sei a frase. Tinha uma frase lá sempre do... Acho que era do pai do Calino, no refeitório. É muito tempo atrás, eu não sei, eu não lembro muito bem. Porque faz muito tempo que lá forma homens, tipo assim, alguma coisa assim, sabe? E com certeza o Atlético me formou ali como uma pessoa melhor, como um homem melhor, como um filho melhor, como um marido melhor. Porque eu tive experiências que vai levar para a minha vida toda, né? Igual eu te falei, quando eu machuquei, eu reabilitei lá, reabilitei lá as três. Então, eu sei que nem tudo na vida, tipo assim, vai ser 100% bom, né? Vai ter um momento que a gente vai dar uns três passos para trás para subir mais quatro degraus. Então, o Atlético só tem elogios, né? Porque me ajudou bastante. Tudo que eu tenho é o Atlético que me deu, né? Então, eu não tenho nada para falar do Atlético, os profissionais que me ajudaram, me ajudam até hoje. Eu tenho noção, eu entro em contato com alguns profissionais que eles me ajudam até hoje. Então, isso é gratidão, né? Eu tenho gratidão pelo Atlético, um carinho enorme. Eu sou torcedor do Atlético também, eu torço pelo Atlético, né? Hoje o Atlético está... O ano passado ganhou quase tudo, né? Hoje, esse ano, tomara que ganhe de novo, né? Porque merece, né? Você vê que ali tem profissionais que trabalham, né? São profissionais do bem. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Atlético hoje e espero... A gente sabe, futuramente, trabalhar lá também que vai ser uma história bacana, né? Voltar a trabalhar lá quando eu aposentar, sei lá, fazer um... Fazer educação física, sei lá, vai ser muito bacana. O Lucas, e durante esses cinco anos, qual foi o seu ano, pessoalmente falando, mais marcante em relação ao seu... Ah, 2013. 2013. Sem dúvida. Sem dúvida, 2013. É... E... Então, agora, o Samuel, ele vai fazer com a gente uma série de bate-volta, né? O famoso Pinga-Fogo. Você pra... Pra gente poder tirar um pouco de informações a mais das suas opiniões. Ô, Lucas, antes, eu só queria complementar mais uma pergunta antes do Pinga-Fogo. Como que foi pra você acompanhar tantas mudanças no elenco, assim, sabe? Teve algum jogador que você se deu melhor? Algum que... Você teve alguma rixa? Porque, assim, em tantos... Hoje, no futebol, é muito difícil um cara ficar cinco anos no mesmo clube, né? Se você for pegar o elenco do Atlético hoje, assim, de cabeça, eu não vou lembrar, mas eu acho que não tem ninguém que tá nesse período no clube. Então, eu queria saber pra você, como é que foi isso? Acompanhar tantas mudanças, jogar com tantos atletas diferentes de qualidade tão alta nesse período? Ah, foi enriquecedor, né? Pra mim, né? Porque, o negócio que você falou aí, vários atletas têm várias personalidades, né? E é interessante, né? Porque tem uns que não gostam de... Ninguém gosta de ficar no banco, né? Mas tem uns que não gostam mesmo de ficar no banco, fica até com o cara fechado, tem uns que, sei lá, que não importa muito ficar no banco, né? Então, isso é de cada jogador, né? E eu vi isso lá dentro, né? Então, pra mim, foi um enriquecedor, agora eu te falei. porque eu vi aqui, tipo, tipo, o jogador tá bem, sei lá, começa o mineiro bem, aí depois começa a, tipo, inclinar assim, ele fica meio perdido, sabe? Ele fala, nossa, o que que tá acontecendo? A cabeça do atleta é muito importante. Ele começa, aí depois ele não volta muito, muito bem o futebol dele, aí perde lugar, aí troca, aí treinador cai, aí a gente tem que conviver com isso, é uma luta diária ali pra ficar num clube, assim, cinco anos, sim, é uma luta diária, porque num ano lá você pega, sei lá, cinco treinadores, mais ou menos, aqui no Brasil é isso, cinco treinadores. E o treinador, querendo ou não, gosta mais de um, opta mais por um, né? E aí não gosta de um, aí o outro vai emprestado pro outro time, então, é loucura o futebol, aqui no Brasil é mais loucura ainda, porque esses treinadores, o tanto que trocam de times, é absurdo. Perfeito, então vamos lá, como o João já adiantou e pinga fogo, são algumas perguntas que a ideia é você responder o mais rápido possível, mas sempre, se possível, dar alguma explicação do porquê da resposta. Então vamos lá, o melhor técnico que você teve no Atlético? Cuca. Por quê? Me deu oportunidade. A partida mais marcante? A partida mais na Flamengo, que eu fiz o gol. O melhor amigo de Atlético, o maior companheiro que você teve durante a sua trajetória? Melhor? Luan. Maior alegria no Atlético? Foi o subir pro primeiro jogo quando profissional, quando Criciúma. Maior frustração? As lesões. Complete as frases, marcar o Ronaldinho no treino era? Impossível. o Atlético para mim é? Hoje tudo. E agora eu vou falar alguns nomes, você fala rapidamente o que você acha de cada um. Cuca. Estrategista. Ronaldinho. O que é o nome? Léo Silva. Léo Silva? É, Leonardo Silva, Zaguinho. Amigo. Alexandre Calil. Alexandre Calil. Inteligente. E pra finalizar, Lucas, te botar numa saia justa, qual time era ou é melhor, né? o de 2013 ou o de 2021? Eu falo 2013 porque eu tava lá. Não, beleza. Fechou então, cara. Ô, Lucas, muito obrigado aí por aceitar conversar com a gente, foi muito bacana relembrar a sua passagem pelo Atlético, seu momento. Bom saber que recuperou a alegria de jogar futebol. Ô, muito obrigado, cara. Eu que agradeço aí essa entrevista, eu que agradeço o convite também, né? Quando o Léo tinha me falado, foi bacana, eu falei, não, lógico, vamos fazer. Porque é muito bacana, Ainda mais pra Minas, né? Que eu sou muito apegado a Minas, né? Então, eu acho muito bacana. Pra mim, o jornal tudo tem que ser Minas, porque hoje em dia, só Flamengo, Fluminense, sei lá, essas coisas malucas aí que aparecem, Minas fica meio de lado. Sim. Você é bem teneirinho mesmo, né? A pegada às raízes. Sou, sou, sou. Sou. Ainda mais quando, é igual meu sogro, né? A gente fica assistindo muito esporte, assim, essas coisas tem hora. A esporte espetacular só fica muito no Rio e São Paulo, né? E eu acho que o ano passado, o Atlético ganhou tudo. Tinha que fazer um programa só do Atlético. Só de ter ganhado tudo, tinha que ser só Atlético, espetacular, só tinha que ser do Atlético. Só de Minas aqui, tá certo. Ô, João, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Coro Ode Anda e agradecer também ao Lucas pela resenha, né? Foi bom falar com ele, sabe um pouco como tá a carreira dele hoje em dia e fica aí o convite pra outras oportunidades no futuro também estar aqui de volta com a gente. Obrigado, fique com Deus aí. Boa tarde. Pessoal, então é isso. Essa entrevista, além de estar disponível aqui no YouTube do Uai, vai estar disponível também no site do Supersportes, tanto a íntegra quanto pequenos cortes, então confiram lá. Então, é isso, galera. Muito obrigado aí a quem chegou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like aí pra fortalecer o nosso trabalho. Abração, até mais. Abraço, que lindo o Deus.